Tecnicamente, na visão de um advogado aduaneiro, o que é o canal cinza e por que ele existe? Carlos, a pergunta é excelente e eu vou colocar da seguinte forma. Por que existe o canal cinza? Mas antes vamos fazer uma análise do que é a fiscalização aduaneira. A fiscalização aduaneira, na realidade, tem uma função muito clássica, especialmente na importação, que é proteger a economia nacional. Então, entenda, dentro do ponto de vista jurídico, eu não só me preocupo com a arrecadação tributária, que, aliás, para a aduana, especialmente no Brasil, é uma questão secundária. Não é porque eu recolhi tributos que está tudo bem. Então, a fiscalização aduaneira age sempre na vanguarda do povo. Ela protege o povo. Especificamente, ela protege a economia nacional. Ela protege, inclusive, o contrabando, o descaminho, o subfaturamento e tudo aquilo que pode levar a um valor menor no preço da mercadoria. Por isso, a importância da fiscalização aduaneira. Então, a fiscalização aduaneira vai trabalhar sempre na movimentação de carga oriunda ou destinada ao exterior, portanto, importação e exportação. Vai fiscalizar, sim, os veículos, mas com a figura de não se afastar da fiscalização da mercadoria, que é o foco, e os portos e aerosportos. Então, os recintos são fandeados como um todo. Então, é fundamental a gente observar isso. E onde é que entra o canal cinza? O canal cinza, ele entra, na realidade, num conceito hoje muito moderno, que é a fraude aduaneira. Porque a fraude aduaneira, ela gera um problema muito maior para as pessoas e para a economia local. Então, o que a Receita Federal tenta evitar com a fraude aduaneira? A Receita Federal tenta evitar com a fraude aduaneira uma empresa laranja que importa de qualquer jeito, traz a mercadoria super, hiper, subfaturada, ou com todos os erros que se possa imaginar, e acaba gerando um desnível na concorrência. Porque essa importação pode acontecer, ele vende ou revende mais barato no mercado nacional e quebra aquele empresário que está trabalhando direitinho. Mas veja, isso do ponto de vista jurídico é lindo. Do ponto de vista prático, Receita Federal, ela acabou desviando a finalidade do canal cinza. Por que ela acabou desviando a finalidade do canal cinza? Por uma razão muito simples. Dentro de uma atividade econômica no país, eu tenho uma necessidade de exportar mais do que eu importo. Então, uma das questões que a fiscalização acaba refreando, olha que interessante, refreando a importação, é através da parametrização, em especial do canal vermelho e hoje mais ainda do canal cinza. Então, e aí, Carlos, o mais importante, o canal cinza é sim um conceito de parametrização político, onde a fraude aduaneira é subjetiva, ou seja, são os canais da Coana que vão definir o que é ou não uma fraude aduaneira, que isso é aprofundado depois pela fiscalização. E o mais importante, ele tem uma função efetiva de, inclusive, atrapalhar a atividade de comércio exterior, especialmente da importação. Então, o canal cinza, pelo amor de Deus, eu vou falar para todo mundo que está nos escutando, não é preço. Isso poderia até ser no passado, hoje em dia, não é preço. Se você olhar lá o artigo 21, inciso 4 da IN 680 de 06, você vai ver claramente que ele fala em fraude ao comércio exterior, fraude aduaneira. Então, é isso, é isso que é o canal cinza. E o canal cinza é o canal cinza é o canal cinza.